Alô amigos, estamos começando mais um programa.net, sempre aqui no Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. Realmente, mas realmente o melhor happy hour da cidade. É aqui, no Box 21, Carlos Roncoza, esse número 304, mas faça como eu, você quer curtir o happy hour, comendo aquele sanduíche aberto a box, que é uma maravilha nessa época do ano. Inverno também, mas no verão é melhor ainda, com o Chopin, não tem problema. Eu venho com meu designator driver, que é o Roberto Aguiar, que já está botando aí, tem que botar, é vídeo agape Roberto Aguiar, porque se ele não bota aqui o comercial dele, depois ele me critica, ele diz, pô, o Orlandino não falou nada de mim, o programa não é só teu, tem que aparecer também Roberto Aguiar, designator driver, mas é só meu, ele é privado. E você não tem o Roberto Aguiar, não tem problema, tem um motorista de táxi, liga para qualquer operadora de táxi, traz você aqui no box, você volta para casa também com toda a segurança, daí o Brandão liga, vem outro táxi e leva para casa. E se quiser fazer o sorteio, mas isso é sacanagem, nessa época do ano é sacanagem, mas os amigos, pode ter um que não vai beber naquele dia, porque direção e bebida não combinam. Então, vamos nessa, vamos curtir todas as noites, numa boa, curtindo o seu vinho, o seu espumante, a sua capirinha, a sua cervejinha, sem problema nenhum, mas nessa, numa boa, com o designator driver ou o amigo de cara, aquele que vai guiar e levar os amigos com segurança, trazendo e levando de volta para casa, que é o que todos nós queremos. Hoje, um programa um pouco diferente, um programa de cultura, um programa de música, um programa de circo, um programa que vai conversar com o Rafael Moura, que ele é vocalista, diretor, compositor e faz a concepção do Bora Emborlar, depois ele vai nos dizer o que é isso aí, de Santa Rosa para o mundo. Diz ele, alega a Renata Castelo Branco, ela alega que desde os quatro anos, mas eu já peguei um furo aqui nesse, não é desde os quatro anos, era de antes, né, Rafael? Já nasceu fazendo piada. Já no hospital, tu botou a cara para fora, ao invés de chorar, tu fez piada. Eu sou da época da Précia Nossa, assistia direto, ficava em casa, olhava os estrapalhões e aprendia a falar imitando. Padre do Bonfa, T.T. Espíndola na época, nem me lembro mais, mas comecei assim a minha vida, né? De Santa Rosa para o mundo. De Santa Rosa para o mundo. Aí com 14 anos eu ganhei muitos prêmios no interior com teatro e vim morar em Porto Alegre, estudar em Porto Alegre. Aí fui fazer o Menino Maluquinho 2000 do Ziraldo. Menino Maluquinho, aquele da panela na cabeça, né? Exatamente. Aí fomos para o Rio, São Paulo, Bahia, Recife. Ganhei, tive a oportunidade de receber grandes prêmios como o Znardi Azevedo, que é o maior prêmio de festival de teatro infantil, o Festival Nacional de Teatro Infantil. Também o prêmio Tibiquera aqui em Porto Alegre, que é o maior prêmio de teatro. E fui mencionado no maior prêmio de festival de teatro do Brasil, que é o Festival Sharp. Então... Prêmio Sharp, ó, maravilha. Prêmio Sharp de teatro. Aí depois conheci o circo, fui trabalhar com o circo. É uma paixão o circo, né? Aí lá no circo eu me descobri palhaço. Nunca tinha trabalhado como palhaço, é uma das técnicas mais difíceis. E conheci um ator português, que o pai dele já era palhaço. Então eu tive uma aula... Quer dizer, tu é um verdadeiro palhaço. Um verdadeiro palhaço. Eu adoro palhaço. É, a missão do palhaço é fazer os outros sorrir mesmo chorando. Tu sabes que eu tenho um amigo meu, o Eli. O Eli mora em São Paulo. E ele... A brincadeira dele é ser palhaço. E ele no inverno, o paulistano, ele sai pelas ruas, ele aluga uma van com os amigos, sai pelas ruas, leva cobertores e pega as pessoas que estão dormindo na rua, fazendo palhaçada, contando piada numa boa e leva um cobertor pra cada um. Acho tão legal isso aí que ele faz. Usando o circo, usando a figura do palhaço, ele faz uma ação social muito bonita. Se a gente for avaliar a história, como é que começou o mundo, né? A comunicação começou através da arte, né? Através do fogo, começou a dança do fogo, os desenhos, né? E isso fez com que a sociedade evoluísse. Eu acho que hoje a gente fica procurando na política, em vários lugares, né? Como mudar o mundo, como melhorar o mundo. E eu acho que a arte volta a ser aquilo que a gente precisava. Quanto mais cultura a gente der nas escolas, quanto mais arte, quanto mais entretenimento a gente levar pras pessoas, menos assalto, menos violência e mais interesse vão ter pelos estudos. O problema não é a escola, e sim nem o livro que tem na escola, nem o professor que tem na escola. É como se dá aula, entendeu? E através da arte as pessoas têm o poder de se expressar, de mostrar sua diferença. E num país como o nosso, onde a diferença é a igualdade, a igualdade é a diferença, quer dizer, é preciso mostrar essa cultura toda, né? A gente sai do sul e vai até a Bahia e tudo mudou, né? E é dentro de um mesmo país. E a gente tá vivendo uma revolução, inclusive eu tava ouvindo o Chico Buarque, Chico Buarque não, Chico César conversando com o pessoal e tal, e falando que a gente tá vivendo uma mesma revolução da época da Tropicália, musicalmente falando. Que é o quê? Essa mistura das artes. do pop com o rock, do funk com o jazz, do circo com a música, do teatro com a dança. Por quê? Porque a gente tá numa fase de transição, né? E eu acho que a arte nessa fase de transição no mundo vai ser bem importante. Então, assim, empresários, todo mundo que tá trabalhando, assim, ficar de olho nisso, né? A gente tem trabalhado muito, a gente tem dividido, a nossa empresa se divide em duas etapas, né? Uma que é a banda, que são shows de música com circo, teatro e dança, sempre levando uma mensagem de otimismo, né? De família, de... pregando regras básicas que a gente deve ter na vida, né? A verdade, a felicidade, né? O maior tesouro que a gente pode encontrar é esse. E a gente tem o projeto Mundo Paralelo Produtora, que se ocupa unicamente em pegar a tua empresa e transformar o teu simples marketing num projeto cultural, entendeu? Porque tu entregar um panfleto, hoje entregar um material, ela vai ler aquela informação e vai botar fora. Mas se tu der um momento inesquecível junto pra ela, que é uma apresentação de circo, que é um momento com a família assistindo um palhaço, com certeza ela vai aguardar aquilo pro resto da vida. E ela aguardando aquela lembrança pro resto da vida, ela tá aguardando aquela marca pro resto da vida. E assim a gente vem trabalhando há 10 anos já, né? O Rafael, um negócio interessante que tu falasse aí, tu falasse do Magro do Bonfa. Eu me lembro de um evento que eu fui, eu chamo de evento, muitos anos atrás uma empresa veio se instalar no Rio Grande do Sul e eles queriam, chamaram umas 50 pessoas, formadores de opinião aqui, e eu disse, pá, o que é que nós vamos fazer, né? Pô, todo mundo faz coquetel, faz isso, faz aquilo outro, pá, vamos fazer um show intimista com o Magro do Bonfa. Ele é o cara do Rio Grande do Sul, tá em evidência no, na época eu acho que era no programa do Chico, né? Ele tava no programa do Chico, né? Ele tava muito bem lá no Chico, né? Com o Magro do Bonfa e outros personagens que ele fazia, o Lula depois, né? Faz muito bem, né? E daí ele fez uma apresentação intimista, assim, era um coquetel que todo mundo parou no coquetel, daqui a pouco entra o Magro do Bonfa e faz um negócio muito legal e me marcou até hoje. Então, tu pode usar eventos empresariais com cultura, associar com isso aí, com humor muito bom, humor que fica muito legal. Mas vocês gravaram um DVD e eu queria que tu chamasse aí, o que que nós vamos apresentar nesse DVD agora e depois a gente continua o nosso bate-papo? Bora Embolar é uma gíria baiana, né? O que que é o Bora Embolar? Bora Embolar é uma gíria baiana que significa Bora de Vamos e Embolar de Misturar. Por isso a gente escolheu esse nome, porque a gente mistura música, circo, teatro, dança e ritmos brasileiros. E esse DVD acústico é o DVD mais intimista, é o DVD, a gente fez primeiro um CD chamado Bora Embolar no Mundo Paralelo, que são 22 artistas, 11 músicos, 9 artistas de circo. E esse segundo é um show menor, com músicas um pouco mais maduras, do próprio grupo que já tem 10 anos. E eu vou apresentar agora uma música de um próximo disco que a gente está lançando, que é um videoclipe que a gente fez com um grande artista chamado Andy Marshall e possivelmente ele vai estar na MTV agora nesse ano de 2012. Legal, então vamos agora de primeira mão aqui direto e depois vamos ao DVD. O nome dessa música chama-se O Rabo da Sereia e é uma homenagem ao ano de Emanjá. Então vamos lá. Vamos lá. Misterioso como o amor é o mar que esconde o rabo da sereia, a baleia e o peixe palhaço. Eu, mas tome cuidado com o tubarão Que nasceu com o instinto de te devorar Amor, 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 amor. Mas tome cuidado com o tubarão Que nasceu com o instinto de te devorar Amor, 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 amor Assim é o amor Raso e profundo Há de se ter fôlego Pra mergulhar bem fundo e ver Pulindo jardins de corais E as pérolas preciosas Só conhece o amor Aquele que procura Mais felizes pra sempre Só se o destino desenhar Só se conhece o amor Aquele que procura Mais felizes pra sempre Sei lá porquê Só se o destino desenhar O Rabo da Sereia Esse é o Rabo da Sereia Paralelo Bora embolar Quando a coisa fica preta Mas pareço um cometa Logo quero a voar Bora embolar Bora embolar Quando a coisa fica preta Mas pareço um cometa Logo quero a voar Bora embolar Somos do hip, do rap, do pop Do rock, do funk Somos da música que vem do coração É, 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 é Somos do hip, do rap, do pop Do rock, do funk Somos da música que vem do coração É, 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 é Música pra pensar Música pra sorrir Música pra cantar Música pra querer Música pra quem não, não Eu disse não Não gosta de guerra Música pra quem não, não Eu disse não Não gosta de guerra Música pra quem não gosta de guerra Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia Espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aperta o Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro Um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção para o seu happy hour Traga seus amigos Venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 5133 25 51 21 Música Tá achando que é fácil? Vem fazer Vem fazer Isso eu vi no Cirque du Soleil O circo mudou Tiramos ainda bem Os animais Os bichos Que eram maltratados No circo E fomos por talento Do ser humano O homem se superando Vindo Eu acho que o circo Renascendo Em todo o planeta E o grande exemplo É o Cirque du Soleil Quem já teve oportunidade De ver É um negócio Muito legal Não é Rafael Que Essa ideia de juntar Circo Com música E fazer Esse Bora embolar De onde surgiu? Surgiu assim Porque eu comecei a trabalhar com teatro Aí do teatro Eu trabalhava com circo Então só me diz uma coisa O cara fez todo o show dele A gente nem deu Nem o nome dele Ah, que isso Faz favor Volta aqui por favor Volta aqui Faz favor Chega aqui Vou apresentar com muito orgulho Entra lá Nosso integrante Olá, Rafael Gomes É o nome Isso é nepotismo Rafael, Rafael Que história é essa? Não, nepotismo total Porque o irmão dele Tá na Escola Nacional Do Circo do Rio de Janeiro É uma família muito talentosa E esse cara tem um talento fantástico Hoje a gente tem pouco espaço Mas se você tiver oportunidade De ver o DVD Que a gente trouxe Você vai ver A grande técnica Habilidade E dedicação Que esse menino De 22 anos tem Quando é que começasse? Ele começou com menos de quatro Ah, comecei Já velho Já comecei Acho que com uns Deus, eu acho que Quando eu tava com 12 anos Já comecei no esporte Andando de bicicleta E depois eu Aí conheci o circo Aí eu acho que Eu comecei no circo Com 17 anos Acho que já tá Já começou velho Já começou velho Tem que ter Agulho em nome É engraçado Vocês ouvirem isso Mas na verdade No circo Normalmente se começa Com quatro, cinco anos Por isso que a gente fala São famílias, né? São famílias, né? O que que aconteceu? A internet fez uma revolução Muito boa Nesse sentido Porque hoje a gente tem a liberdade Tanto é que a gente assiste O teu programa na internet Hoje pode escolher Assistir o teu programa O circo era de pai pra filho E era como a maior fortuna Que um pai de circo tinha Era o seu número Então não tinha aquela coisa De aulas de circo Não se passava pra outras pessoas Era de pai pra filho mesmo Com o passar dos anos O que que aconteceu? Os filhos Dos filhos dos filhos Começaram a conhecer Pessoas das cidades Dizeram Pai, eu não vou mais ficar no circo Eu vou pra capital Eu vou casar E o circo desapareceu Quando voltou a internet Quando o YouTube voltou Começou a aparecer o que? Os vídeos dos circos antigos E os burgueses Que não tinham muita coisa pra fazer E tal Começaram a pesquisar Os equipamentos de circo E isso virou Uma grande história E quem explodiu O circo novo Foi o Circo de Soleil Que na verdade O Circo de Soleil Eram quatro amigos Dez amigos Quatro amigos Que viajavam de Kombi Antes de fazer a faculdade Resolveram viajar na loucura E apresentaram as sinaleiras Nas ruas E não estavam preocupados Com dinheiro, com nada Quando eles voltaram Eles gostaram Daquela vida De estrada E tal E disseram Bom, a gente está ficando adulto A gente vai ter que fazer o negócio E eles montaram O maior negócio de entretenimento do mundo Que é o Circo de Soleil Que não tem bicho Que não é um bicho Que eu seja totalmente contra Pô, os cachorrinhos brincando E etc Aliás, os puddles no circo Que é bonito É lindo, né? A gente faz muita discussão sobre isso Agora, bater Leões E depois, não gosto Não gosto, não gosto Como treinava os elefantes Com uma chapa quente Que era uma chapa quente no chão Botava o elefante ali E quando esquentava Ele erguia as pernas Ligava um apito E isso não se faz Isso é completamente proibido Ainda bem que acabaram Mas não tinha o que pudo Que esse outro tipo de animal Podia alguns animais Que curtem isso aí Porque o cachorrinho curte O nosso melhor amigo Podia ter um cachorro em casa E tu ensina ele Porque ele não pode ir no circo Eu não tenho um Eu tenho oito Mas tudo bem Vamos lá Bem tratados em casa Todos me adoram Eu também gosto Tá, é uma coisa Gosto muito de cachorro Mas, o Rafael De onde surgiu também a ideia De unir não só a questão empresarial Mas vocês têm um trabalho Muito bacana com a FASC Podia contar Na verdade, o que acontece Eu e a minha mãe faleceu no meu parto E o meu pai faleceu um ano e meio depois Eu não fui adotado Eu tive uma outra família Porque a minha tia Que é a minha mãe Na verdade Ela me criou desde o dia Que eu saí da barriga da minha mãe E falecido E eu cresci fazendo teatro E participando de vários projetos sociais Dentro de prefeitura Dentro da comunidade Eu fui atendido Pela rede social Da prefeitura e do estado Então eu sempre cresci Acreditei que a minha arte Pudesse fazer o mesmo No que aconteceu comigo Porque hoje eu sou empresário Tenho meus negócios Graças ao meu trabalho Então o meu projeto Visa o que? Fazer o meu trabalho Receber, sou empresário Mas também contribuir Com pessoas e crianças Que têm habilidades Que têm capacidade Mas não têm condições E não têm acesso a cursos Entendeu? Então a gente procura empresários Que a gente chama de padrinho cultural Que é pra bancar Essas crianças E a gente dá aula pra eles Só que hoje em dia Tudo é número, né? Então tu pega um projeto Não tô malhando Nem é fácil Nem ninguém Mas tu pega um projeto De dois anos Vamos pegar o projeto Ronaldinho lá Ah, nós tivamos atendendo 20 mil crianças Mas essas 20 mil crianças Vão ser atendidas Durante quanto tempo? Entendeu? Um ano, dois anos? E depois o que vai acontecer com elas? Tu dá o mel e tira, né? Ela piora Então o nosso projeto Então o nosso projeto não O nosso projeto é pegar 10, 12 Jovens de 12, 14, 16 anos E cuidar deles até os 18 Pra que a gente possa profissionalizar eles E eles saírem dali prontos Pra trabalhar conosco Porque não adianta tu só dar o conhecimento Tem que abrir uma rede de mercado Pra ele trabalhar Pra ele poder sair daquela vila Daquele bairro Daquele lugar Daquela situação Não adianta tu ter dinheiro Como tu vê um traficante Ele tem dinheiro Mas ele vai continuar comendo O mesmo X da esquina Porque ele não tem cultura Então o que salva é a cultura É isso que a gente acredita Por isso o nome Mundo Paralelo Mundo Paralelo não é uma outra dimensão É aqui Onde nós Onde a política real É aquela política Que a gente aprendeu da nossa mãe Ajude o outro Faça o bem Faça as coisas certas Né Legal Legal E eu acho esse negócio Eu tenho visto algumas ações De realmente adotar uma criança E se você Tem gente que não quer se envolver Emocionalmente E tem condições de se envolver Economicamente Você tem condições de fazer isso Tem várias instituições Que você pode chegar e escolher Um, dois, três Pode ajudar Pode dar 50 pilas 100 pilas por mês Todo mês 200, 300 Quem tem mais Pode levar Uma criança Até os 18, 19 anos Colocar ele às portas De uma faculdade E mudar a vida Dessas pessoas Isso é tão comum Fora do Brasil E começou aqui A acontecer Não é mudar a vida dessa pessoa É mudar a tua vida Porque se tu tem dinheiro E não pode sair na rua Porque tu vai ser roubado Tem que mudar O nosso meio Não adianta Não adianta construir grades O Rafael Tu tem dinheiro Tu tem dinheiro pra fazer grades Eu quero ter dinheiro Pra tirar as grades Exatamente Tá Vamos a mais uma música Que está no DVD E depois a gente Continua Hoje eu trouxe um presente Meio gordinho É meio gordinho Levemente gordinho Levemente obeso Não pode assediar Não pode assediar Mas ele é um cara bom No fundo No fundo Tu levando Bem lá no fundo Do box 21 Leva um papo com ele Tu vai ver que ele é um cara legal Mas tem que levar Bem lá no fundo Mas então fala O que é Tenho Seu Santos Ele é bom de Silvio Ele é bom de Silvio O Silvio inclusive Já contratou ele Pra fazer o dublê Do Silvio Tem uma anedota Inclusive sobre essa música Dá tempo pra gente conversar Era um reinado muito antigo Ele tinha um soldado E o sonho dele Era beijar os seios da rainha Mas ele não sabia como fazer isso E o advogado Todo mundo sabe Todo mundo que é empresário Precisa de um bom advogado E o advogado resolve qualquer problema Resolver essa parada Eu resolvo o teu problema Só que tu vai me pagar um X E o cara Não eu pago tudo Não tem problema Aí o que que fizeram Foram lá e colocaram O pó de mico nos seios da rainha E aí o rei chamou o advogado E o advogado Não disse Eu resolvo o teu problema Só tem um cara Que tem uma saliva maravilhosa Que ele cura isso Aí foi lá E resolveu o problema Do cliente dele Conseguiu lamber os seios da rainha Passados cinco dias O advogado bateu na casa E foi receber o salário dele Ele disse Agora eu já consegui O que eu queria Não vou advogar Não faça isso com o advogado Aí o advogado O que que o advogado fez Passou pó de mico Na cueca do rei E essa música É sobre um grande advogado Que veio trabalhar conosco E acabou passando Um pó de mico Na gente Passou Entendeu Então tem essas aí Vamos lá O advogado acabou de chegar Desculpe amor Mas vou ter que desligar O advogado acabou de chegar O advogado acabou de chegar O advogado acabou de chegar Puxa por favor Puxa pra cadeira se sente que minha história Vou lhe contar Desde criança sempre fiz o bem Não deve nada pra quase ninguém Tem uns malandros querendo me roubar Tem uns malandros querendo me roubar Sai pra lá malandro Larga do meu pé Malandro é malandro é malandro é malandro é mané O advogado acabou de chegar E desculpe doutor mas como todo bom brasileiro Vou contar com a minha fé Vou pedir pra meu pai, São Jorge, pra matar esse dragão Pra minha mãe já me abençoar Mas se tiver que brigar, se tiver que bater, algum vai me proteger Mas se tiver que brigar, se tiver que bater, algum vai me proteger Ogum que é o rei da justiça, o grande advogado de todos O advogado acabou de chegar Sai pra lá, malandro, larga do meu pé Malandré, malandré, mané, mané O advogado acabou de chegar Por favor, puxa uma cadeira e se sente que minha história vou lhe contar O advogado acabou de chegar Então a cueca do rei com pó de mico Tá certo Não preciso dizer o que o salivador lá O cara da saliva teve que fazer Meu Deus Onde é que nós chegamos, Roberto? Roberto Guedes, você está sinalizando que estamos chegando mais uma vez ao final do programa? Roberto Guedes, não dá, Roberto Guedes Tu tem que dar, a gente começa Então o que tu está me forçando a prolongar Nós vamos fazer, pode fazer duas Aqui é um lugar, um ambiente super agradável Maravilhoso, a comida é ótima Fora o Roberto Guedes, é tudo ótimo Aqui lá fora está muito quente, aqui é super arejado E o nosso câncer era de sunga Ele não precisava estar de sunga, né? Eu não sei por que essa sunga Eu não sei também Mas ficou bonita, né? Ficou bonita Será que é a sunga do rei? Eu acho que é a sunga do rei Essa tatuagem no braço eu também não entendi Eu já vi todo mundo Não, a florzinha tudo bem, mas com marinheiro Ah, não tinha visto marinheiro Não, tem marinheiro A florzinha lá Eu não tinha visto Mas tudo bem Ele está, é uma âncora Ele, não é que ele adorava o Popeye O marinheiro Popeye É, e a Olivia E o Bruto O Bruto, sim Esse é o cara Eu acho que se inspirou no Bruto Terminou? Ele está, ele abana? Ele abana acabou Tudo bem, a gente vai continuar falando Gente, semana que vem a gente volta com o Rafael Moura Mais uma vez E ele vai encerrando o programa com música Enquanto a gente diz que volta a semana que vem Este é o ponto Ponto Net Muito obrigado ao Ponto Net Agora eu vou improvisar A gente foi brincando E o câmera ali só de sunga me gravar O Holandini é esperto E sabe entrevistar O papo estava bom Mas agora a gente vai ter que lanchar A comida é boa O lugar é legal E a gente agora termina em grande astral Ponto Net Quero ver o Holandini cantando O nome do programa Como é que é o Holandini? Não sou bom de música Ponto Net Ponto Net É Ponto Net É Ponto Net É o Ponto Net Ponto Net Ponto Net Ponto Net Ponto Net Ponto Net Ponto Net